Diga, turma, e está acompanhando a poesia pura, Rússia Alin Miria. Boa noite, Bássua Excelência, Ministro, o Equipa Toma. Turma, eu sou a lê poesia, com o título de professor. Professor, mestre, educador, Rússia Professor, Rússia Professor, Rússia Professor, Rússia Forma Letra, Rússia Professor, Rússia Professor, Rússia Professor, Rússia Professor, Rússia Professor, E o professor, e a matene, e o professor, e o livro, e o professor, e o futuro, e o professor, e o serviço. O professor decide o futuro, o professor forma o Estado. O professor, e o governo, o professor, e 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 Mestre, professor, com fogo, sem fogo, a curmota, loran tomac, hambri, loran tomac, no colima, loran tomac, haguila. Forma letras e o quadro sai naranjida, minuto ba horas, loran ba semana, fulan tomac, liga e me goza, dedica e me ar. Parabéns, Mestre, parabéns, professor, obrigado, professor, obrigado, obrigado. Amém.